O que foi esperado? O que foi esperado? O que foi esperado? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal desta vez que é para um vídeo de Skywars e na minha companhia tem o GonaDV Pô, salta aqui que fala o Gona E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Guerreiros E desta vez é para jogar um Skywars que eu vou ganhar e portanto Já volto! Tão pessoal, voltamos e vamos lá Ah, esquece-me de seguir aqui Agora bolas Eu só me lembro quando estava quase a começar de foda Bem, eu tenho que ser muito este assim Em minúscula campo de visão E isto não tem arma Ai, calhar um jackpot Pessoal, para quem não sabe, estou a usar o meu novo rato, o Razer Deadhader Oh, estão a ouvir até comigo Estão a ouvir até comigo Estão a ouvir até comigo Para quem não sabe, estou a usar o meu Razer Deadhader Ah, de 2013 que eu comprei O unboxing vai sair Olha, olha O unboxing vai sair no sábado Carreiros atrás, atrás Carreiros atrás É, estou a ligar tudo mano Estou a ligar tudo não O server está a ligar tudo Tomem, tomem, tomem estas calças Tem umas calças Estão a ligar tudo Com a ligar tudo Ok, pessoal Podem ver... Ahn... E cá, mais chifte, mais chifte, mais chifte Olha lá, olhe, olhe, olhe Puf! Puf! What?! In the knockback! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Entende Deixa eu acertar Deixa eu acertar Ahn... Ahn... Deu a pena, maluco! E vai matar, vai matar, vai matar Oh my god! Oh my god! O que é? Oh my god! Oh meu deus, pessoal O que é isto? Quando eu morro eu ganho! Oh my god, pessoal Ele não sabe se nós temos assim com os dois lados Mas no rato o level mais que knockback E corremos ao mais de novo Pessoal, nós vamos a mais um E já voltão! Até já! Então, pessoal Voltámos E bem Aqui no mapa de templo O Gona tropeçou Ali numa parte Mas foi... Foi... Foi ligeiro Foi ligeiro Ele não viu o blog Não é Gona? Mais ou menos Eu cada vez estou... Cada dia que passo Estou a ficar mais ansiado do jogo Sério Pessoal, é o cancro Eu caio de uma forma Mas... Ninguém cai Tipo Ninguém juro Quem cair Retardado Tipo Eu sou retardado Não digas isso Estou a dizer Mano, foda-se Mas agora pode ser retardado O que é que é o que é que cai da distancia de um blog? Faço eu? Sou eu? Foda-se mano A sério Estou aqui Estou aqui a ensinar a fazer Estou aqui a brincar com a minha cara Estou aqui a fazer com baixo Estou a fazer por cima Meu Deus Saltei, saltei, saltei Gona Andamos da Gona Andamos da Gona Andamos da Gona Olha o gajo Vai-me matar Olha o porco Vai, dá-lhe agora, dá-lhe agora Que horror Olha o outro Se não morrer Legal Aaaaaaah Derrepeu-nos E é, isso legou Pessoal Nós vamos a mais um Perdemos mas vamos a mais um Até já Até já Então pessoal, voltas Estamos aqui para o ultimo mapa Eu sei que isto está assim muito rápido Pessoal Nós a focado de ganharmos tipo Com uma rapidez tipo Que nem foi bom Mas já Pessoal, estou a fazer isto muito random E este é o que eu vou ganhar Bombeiro E o Gona vai ganhar a opção Nem que o gajo tenha de morrer para eu ganhar Cheeeeeeer E ele vai a morrer, pessoal Tem que fazer por museu também Credo, destruição do rato Credo, moço Credo, não é bom É que nem é bom Gona Nem para ti, nem para mim Ok, vou comprar um rato novo Um pouco cagando para este Não, mesmo assim uma setona contra o Garris Lindo O que boi? És retardado Pessoal, eu ia assaltar O gajo de 40 blocos Venho a frente Meu Deus Que é este Gona Pessoal, vamos a mais um Mas este não é o ultimo Por isso Até já Queres que eu comece a gravar? Já está Queres que eu comece? Vai Vou começar Um, dois, três Bem, pessoal Já estava a gravar Por isso Tens a sensação que eu já estava a gravar há bem tempo Tu estavas tipo Ai meu Deus Tu não sabes o que é que eu tenho aqui Meu Deus Tu não sabes o que é que eu tenho aqui A sua pila Por acaso Ahhhh Estás sempre por dentro, não é? Onde é Gona? Sempre que eu vou à missa Ela vem comigo Mas tu não gostas dela, não é? É, eu não gosto da missa Ah ok Mas gosto muito de pequeno Sua Gona 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 Fogo Olha para isso Consegui Ai dei muito Ah Não Agora Fogo Bem pessoal, foi isso que vocês gostaram Se gostaram Se gostaram Então eu vou usar aqui o meu favorito Este foi Um vídeo muito S Por isso Passei pelo canal Tu Gona E Fooou